Uma carreta carregada com cimento caiu numa vala às margens do anel rodoviário da capital e deixou o trânsito complicado, veja. A carreta saiu de Pedro Leopoldo, na Grande BH, e ia para São Paulo, quando se envolveu no acidente. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção na altura do quilômetro 467 do anel rodoviário, no bairro Caissara, e tombou na vala da pista da direita. O condutor não se feriu. Uma empresa foi contratada para retirar a carga de cimento. A pista teve que ser parcialmente...